É fácil esquecer quão importante é nossa saúde mental. Tão importante que se tivéssemos todos os nossos órgãos e músculos trabalhando em perfeita ordem, mas com a morte cerebral, não poderíamos ser mais que vegetais. No vídeo de hoje falarei sobre 10 práticas para a saúde mental que podem lhe dar uma excelente qualidade de vida. Um cordial saludo a todos e se fala Dr. Augusto, naturópata, acupunturista, médico convencional e fundador de Dr. Landivar.com. Neste canal, como médico convencional, trato meus pacientes através da medicina natural, a homeopatia e acupuntura antes de recorrer a drogas farmacêuticas. Portanto, se você é novo no canal, considere se inscrever e pressione o sininho aqui embaixo para receber notificações e ser o primeiro em assistir um novo vídeo. Se precisa de uma consulta online ou suplementos de qualidade para a sua doença, visite Dr. Landivar.com. E fica até o final do vídeo, onde vou revelar dicas e links relacionados a este tema. A verdade é que não existe saúde sem saúde mental. A saúde mental atinge a todos, crianças, adolescentes, adultos, todos. É extremamente importante entender que sem saúde mental não podemos desfrutar a vida, ok? Por exemplo, podemos experimentar uma diminuição de energia, cansaço, sentimentos de desamparo, talvez confusões, nervosismos, irritação, etc. Todos nós passamos em algum momento da nossa vida por isso aí. Mas hoje quero falar sobre três práticas para a saúde mental que podem lhe dar uma excelente qualidade de vida. Sorrir eleva o nosso humor e cria uma sensação de bem-estar. Toda vez que sorrimos, nosso cérebro goza de uma verdadeira festa de bem-estar. A ciência descobriu agora que o ato de sorrir ativa um grupo de neurotransmissores em nossos cérebros. O cérebro humano libera dopamina, serotonina e endorfinas quando você sorrir. E um bônus, essas endorfinas servem como um analgésico natural na médula espinal. Estes são opiáceos naturais que o próprio corpo produz para combater a dor. Número 2. Aprender um novo idioma ou aprender a tocar um instrumento musical dá um impulso ao cérebro. Olá, em espanhol. Tchau, em italiano. Qualquer que seja a língua, aprender um novo idioma dá um impulso ao nosso cérebro. Numerosos estudos em instituições prestigiosas, incluindo a Universidade de Pennsylvania, nos Estados Unidos, descobriram que aprender uma nova língua é ótimo para a saúde do cérebro. Assim, como os músculos crescem com o exercício, o cérebro se fortalece quando aprende uma nova língua. Quanto mais você exige, mais o cérebro lhe agradecerá. No estudo, os pesquisadores descobriram que as pessoas que falam duas ou mais línguas são capazes de se concentrar em informações-chave, priorizar as tarefas e gerenciar vários projetos à mesma vez. E se isso não for suficiente, também há benefícios de longo alcance. O início dos sintomas das doenças como Alzheimer pode ser adiado em até 4 anos em pessoas que falam duas ou mais línguas. Número 3 Manter boas relações com a família e os amigos é bom para a saúde, a memória e a longevidade. Os bons relacionamentos protegem nossa saúde mental e bem-estar em qualquer fase de nossa vida. As pessoas que estão mais conectadas socialmente são mais felizes, fisicamente mais saudáveis e vivem mais tempo. Por outro lado, a solidão pode ser tóxica. Nossa saúde tende a declinar mais cedo e podemos chegar a ter uma vida mais curta. É importante lembrar que os bons relacionamentos de apoio protegem nossos corpos e mentes. 4 dicas universais para manter bons relacionamentos saudáveis são 1. Dar seu tempo para fortalecer as amizades. 2. Esteja presente para os outros. 3. Saiba ouvir. E 4. Aprenda a reconhecer relacionamentos tóxicos quando se lhe apresentem. Número 4 Sente-se estressado? Leia um pouco. Perder-se num livro pode baixar os níveis de cortisol e os hormônios do estresse em até 67%. A leitura é a melhor maneira de relaxar o corpo e a mente. Uma nova pesquisa mostra que só 6 minutos podem ser suficientes para reduzir os níveis de estresse em mais de 2 terços. Uma pesquisa da Universidade de Sussex estudou os efeitos da leitura sobre o estresse e descobriu que as pessoas só precisavam ler em silêncio durante 6 minutos para diminuir a frequência cardíaca e aliviar a tensão muscular. A leitura pode reduzir o estresse ainda melhor do que outras atividades, como por exemplo, ouvir música ou se relaxar em casa. Número 5 A goma de mascar deixa você mais alerta, alivia o estresse e reduz os níveis de ansiedade. Os humanos vêm encontrando coisas para mastigar por milhares de anos. Os antigos gregos e os maias mastigavam resina de árvore e a primeira goma de mascar foi feita no século XVIII a partir de um tipo de borracha conhecido como xícle. Ultimamente, as pesquisas sugerem que a goma de mascar pode ajudar a reduzir a ansiedade, melhorar o humor e o mais importante é que ela não só alivia o estresse, mas pode também aumentar o estado de alerta e o fluxo sanguíneo ao cérebro. E se tudo isso não for suficiente, também está associado a uma redução dos níveis de cortisol. Número 6 Caminhe e passe tempo em espaços verdes Tomar um tempo para se relaxar e passar algum tempo em espaços verdes pode reduzir os pensamentos negativos e aumentar a autoestima. Passar o tempo em espaços abertos e verdes ou na natureza pode melhorar significativamente sua saúde mental. De acordo com um estudo recente feito na Pennsylvania nos Estados Unidos, os espaços verdes provaram reduzir os níveis de estresse e os sentimentos de negligência. E de fato, a psicologia humana revela que a cor verde evoca sentimentos de esperança, otimismo, saúde, respeito, paz e firmeza. Número 7 A oração Os seres humanos são seres inteligentes, feitos de alma e corpo e uma saúde completa só pode ser alcançada quando se trata o homem como um todo. Numerosos estudos sugerem que a oração pode diminuir os níveis de estresse, a depressão e a ansiedade. Um estudo da Universidade de Columbia nos Estados Unidos sugere que a oração pode prevenir o aparecimento de depressão e um estudo publicado no British Journal of Health Psychology na Inglaterra concluiu que a oração pode reduzir o risco de depressão e a ansiedade de uma pessoa em até 50%. Número 8 O cheiro do alecrim pode melhorar a saúde mental De acordo com pesquisadores da Europa, o cheiro do alecrim pode aumentar sua memória e melhorar a saúde mental. O cheiro do alecrim pode melhorar a capacidade de lembrar fatos e ajudar a nos lembrar de completar tarefas em momentos específicos. O experimento constitui um grupo de 66 pessoas que receberam testes de memória em dois quartos separados. Um quarto perfumado com alecrim e a outra sala sem cheiro. Os resultados mostraram que os participantes da sala perfumada com alecrim tiveram um melhor desempenho nas tarefas de memória prospectiva do que os da sala sem cheiro. Então já sabe, cheirar alecrim pode aumentar o estado de alerta, melhorar a memória, a cognição e o estado mental. Número 9 Beber café pode reduzir o risco de depressão Em um novo estudo da faculdade de Harvard, os pesquisadores descobriram que nas mulheres, beber café pode reduzir o risco de depressão. Os pesquisadores descobriram que o risco de depressão diminui até em 20% em mulheres que bebem 4 ou mais xícaras de café por dia. As mulheres que bebiam café decafeinado, chás, refrigerantes, chocolate e outras bebidas que continham menos cafeína, não pareciam estar protegidas contra a depressão. Então já sabe, sempre que possa, saia para tomar uma xícara de café com os amigos. Número 10 O pensamento positivo pode ser o diamante da saúde mental. O pensamento positivo ou uma atitude otimista é a prática de se concentrar no bem em qualquer situação. Isso pode ter um enorme impacto na sua saúde física e mental. Os benefícios do pensamento positivo e otimista podem ser, por exemplo, desfrutar de uma maior criatividade, ter maiores habilidades de resolução de problemas, um pensamento mais claro, um melhor humor, melhor habilidades de enfrentamento nas situações de estresse e menos depressão. E ajude o canal dando um like neste vídeo e compartilhando-o com seus amigos e familiares para eles estarem sabendo. Se tem alguma dúvida, não deixe em comentar aqui abaixo e eu responderei com gosto. Se precisa de suplementos de qualidade para a sua doença, visite www.doutorlandivar.com E aqui eu deixo outros vídeos relacionados com este tema. Você pode encontrar informação valiosa que possa prevenir um problema sério no futuro. Obrigado por assistir e até mais!